roubá-lo este é um peixe muito procurado no mar peixe de fama por ser um peixe saboroso uma carne branca onde algumas pessoas comem frito mas a maioria come ele assado peixe simplesmente saboroso o nosso tempero aqui a base de sal e limão mas claro muitas pessoas colocam outros temperos vale a pena este é um pequeno exemplar hoje aqui em garobaba a gente conseguiu esse exemplar hoje aqui claro tem alguns robalos que são enormes é um peixe realmente para fazer um peixe engraçado e chamar os amigos experimentar vale a pena chamar os amigos melhor ainda não é comer em grupo uma delícia roubalo peixe saboroso carne branca uma delícia vale a pena experimentar se você nunca comeu peixe nobre